Estamos aqui com a Ananda Soares. Oi, Ananda, bom dia pra você. Oi, Cintia, bom dia a todos. Vamos lá, então, para os destaques aqui da Ananda. Missionário é preso, suspeito de estuprar duas adolescentes em Teresina? Isso, Cintia. Mais um caso de violência contra meninas aqui na capital piauiense. O missionário foi preso na tarde, na segunda-feira, na tarde de segunda-feira, após ter sido acusado de estuprar duas meninas. Uma delas, uma menina de 14 anos, está grávida desse homem. Segundo a Polícia Civil, ele convivia com as vítimas em um sítio, onde era considerado missionário. O caso chegou até a Polícia Civil através de uma denúncia anônima e começou a ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e à Adolescente, que concluiu o inquérito e solicitou a prisão dele à Justiça. A ordem de prisão foi cumprida na terça-feira. O nome do suspeito ou a igreja de que ele fazia parte não foram divulgados para que as vítimas não sejam identificadas.